O overall da categoria Lens Fisic Hard Parabéns atletas, vocês foram os campeões Vamos para a disputa do overall, vocês estarão sendo avaliados novamente, ok? De costas De frente De costas De frente 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 No centro do palco, eu recebi o cheque e a premiação de top 3 do overall. É o atleta Bruno Praché de Steam Douglas Cunha. É o atleta Bruno Praché de Steam. Agora, o centro do palco, o atleta top 2 do overall, vai receber R$ 700,00 da Nex Pharma. Sendo o palco, o atleta Everaldo de Jesus, equipe personal Douglas. E o campeão overall da categoria Men's Physique Hard Mr. Brasil 2024, vai receber R$ 2.000,00. É o atleta Wallace França Ferreira TH Team. Tchau. 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 Tchau.